Chorei Não procurei me esconder Todos viram, fingiram Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava Chorei Não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quero que mulher Que venha dar a mão, reconhece a queda E não desanimar Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima É a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava Um homem de moral não fica no chão Nem quer que mulher lhe venha dar a mão Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima a comida da roupa com cima